Será que ele escuta a gente? Vou me esconder aqui atrás. Valeu! Ó, não tem corrimão aqui, ó. Quer testar, quer testar? Não, é você aí, eu não. É parede, pô. Stalker, Stalker. Nem vi, nem vi o bicho. Cuidado pra não bater. Alô? Ele não entra, ele não entra, ele não entra, ele não entra. Acabou? Meu Deus, o que que você jogou? Fica preso na teia, vai ficar mais slow, ó. Minhoca pego aí. Saca perto de mim. Deixa ela virar a putada, eu vou subir 4. Esse lado aqui não tem nada, não? Ai, fechado na minha cara, velho. Vai! Passei dito pela tua empance de bolo? Coritamos a... Cortamos a cutaada. Puxamos o dedo, puxamos o dedo. Valhamos que a gente vêm fazer alguma coisa. Mas... Matar telepatяли